Fala galera, beleza? LB Gaznaya Mais um episódio aí da restauração da nossa Chevrolet Style Line ano 1952 No último vídeo eu mostrei pra vocês que eu fiz a troca lá do óleo do diferencial Eu fiz uma junta caseira usando velumóide, que é um papel de junta E ó, vou falar pra vocês, deu super certo, acabei de olhar ali, não vazou ainda uma gota E a missão de hoje é finalizar, aliás, finalizar não, quase finalizar A pintura do chassi Quem acompanha aí esse projeto há mais tempo, deve lembrar talvez que no ano passado Eu fiz a pintura do chassi, tá? E eu usei, conforme vocês leram no título, tinta de portão E eu já vou explicar pra vocês como é que é esse esquema aí Só que na época, como eu tava com o motor e com o câmbio Eu pintei da travessa do câmbio pra trás Já vou mostrar ali pra vocês, pra vocês entenderem melhor Então agora que a gente tirou o motor, né? Se você não viu esse vídeo, eu tirei o motor faz umas três semanas Clica no card aqui em cima ou no link na descrição E veja lá aí como é que foi a reteada do motor seis cilindros 261 E hoje então, aproveitar, eu já venho, faz uma semana, eu acho umas duas semanas Que eu venho lixando, removendo todo o material antigo Pra poder fazer a aplicação da tinta nova de portão Tá? Então vou mostrar pra vocês ali como é que tá E explicar um pouquinho mais dessa questão aí Por que que eu tô usando essa tinta Mas antes de começar o vídeo, não esquece de clicar no gostei Se você não tá inscrito, se inscreve e ativa as notificações aí Pra não perder também os próximos vídeos Ó, aqui então Essa aqui é a travessa do chassi, tá? Pra quem não conhece os carros mais antigos Eles eram divididos antigamente em carroceria e chassi, tá? Então aqui, quando eu pintei isso no passado Eu pintei daquela travessa, que é a travessa do câmbio pra trás Então agora eu vou pintar aqui pra frente Pra eu chegar mais aqui Ó, eu lixei tudo Ó, tá tudo bem lixadinho Ó, lixei tudinho Aqui eu tive que fazer um reparo Que tinha essa travessa aqui, ó Essa travessa aí tá podre Tava podre num pedaço por dentro Então eu cortei as ferrugem E isso eu dei um remendo nela aí Passei uma massinha de poliéster pra dar um acabamentinho Mas não tem por que ficar bonito Eu botei uma chapa dezoito aí Ficou bem forte, então Acho que vai durar aí mais uns 10 anos E tá aí, ó, tudo lixado Cara, sem brincadeira Faz uma semana que eu tô desengraxando isso aqui Ontem de noite Que eu terminei de desengraxar Porque tava muito, muito sujo Tinha bastante, aqui tinha bastante ferrugem Porque aqui é onde vai o cilindro do mestre Então de vazar folhido de freio Tava muito sujo aqui E então, deu pra fazer aí um bom trabalho Lixando e desengraxando tudo Demorou, mas tá pronto aí Pra aplicar a tinta de portão Vamos falar um pouquinho agora sobre ela Então vamos falar um pouco aí dessa tinta Famosa tinta de portão Que é O Hammer It Tá? Por que eu falo tinta de portão? Porque Até aqui na foto da própria lata Tem um portão Mas realmente, normalmente Essa tinta As tintas de esmalte sintético Normalmente é utilizada aí Em portão, portão de ferro e tal Esse é o uso convencional dela Mas ela pode ser aplicada em qualquer tipo de metal Eu vou ler rapidamente pra vocês aqui O que que diz no rótulo dela O esmalte sintético Remerite Direto na ferrugem É um esmalte fundo e acabamento Que dispensa a aplicação prévia de fundo anticorrosivo Permitindo a aplicação do esmalte Diretamente sobre superfícies ferrosas Nuas, isentas de ferrugem Ou já enferrujadas Sua nova fórmula dupla tecnologia Dupla tecnologia É dotada de alta referência A água e ação anticorrosiva Interrompendo e prevenindo O processo de corrosão e desenvolvimento de ferrugem Fácil de aplicar E oferece elevado o padrão de acabamento E cobertura Além de 10 anos de durabilidade Bom, só por esse texto aqui Já dá pra perceber Por que que eu tô usando essa tinta, né? Primeiro, ela já tem ação anticorrosiva Segundo, ela dispensa o uso de fundo Se eu fosse fazer um processo aqui Pra usar esmalte sintético O que que eu ia ter que fazer? Ia ter que passar um zarcão E depois do zarcão aplicar o esmalte sintético Olha só a mão Eu ia ter que usar dois produtos Gastar duas vezes Por mais que o zarcão e o esmalte sintético Eu acho que comprando os dois Deve dar pouca coisa a mais Que o preço de uma lata dessas Uma lata dessas hoje Tá custando a faca aí dos 50 a 60 reais Mas eu falo pra vocês Ela rende muito O chassi ali, ó Que eu vou mostrar pra vocês na sequência Que eu pintei da travessa pra trás Eu gastei uma lata E uma lata tem... Deixa eu ver, essa lata tem 800 e médio Só eu gastei um litro, então Foi uma lata e um pouquinho de uma outra Que eu comprei Vamos botar um litro e meio, então Gastei um litro e meio pra pintar Olha o tamanho do chassi desse carro, cara E eu dei duas de mão Bem caprichada Então eu acho que isso aqui Economiza muito, muito, muito tempo E como vocês puderam Vocês puderam ver Não, eu vou mostrar pra vocês Na sequência ali Como é que tá a pintura desse chassi Depois de quase um ano Que eu acho que foi mais ou menos O tempo aí que eu pintei Foi ano passado, não me lembro Em qual mês, mas deve fazer Mais ou menos quase um ano Então tá aí Recomendo pra vocês Vamos fazer agora A aplicação aqui no chassi Vamos fazer agora Primeira de mão aplicada Aí, ó Cara, é muito ruim Trabalhar embaixo do carro A primeira de mão O ramerite, assim Vou explicar pra vocês, tá Na primeira de mão Principalmente quando a lata é nua Assim, que nem no caso Estava aqui Vocês vão ver que fica Diversas partes Meio esbranquiçadas Digamos assim Que a tinta não pegou direito, tá Essa é a primeira de mão Tem que deixar secar 8 horas No caso eu vou pintar Agora já de noite Vou deixar pintar só amanhã Então amanhã Quando eu der a segunda de mão Vai ficar tipo isso aqui, ó Aqui, ó Aqui Eu pintei na semana passada Olha só E esse é o aspecto final Então aqui deixa secar E aplicar a segunda de mão Infelizmente Vou pintar embaixo Ficar muito ruim Teve umas partes aqui embaixo Não sei se vai dar pra ver Vou pegar a luz aqui Teve umas partes aqui embaixo Que eu não consegui pintar Porque daí Eu tava me batendo na parte Que eu já pintei Na verdade eu devia ter pintado ali antes Mas tudo bem Que eu vou deixar pra pintar amanhã Aqui também, ó Na real Eu tô pensando em ter Pintar de spray ali Porque é muito ruim O acesso com o pincel Tu não consegue espalhar Tinta direito Tipo lá atrás, ó Tá vendo ali atrás Eu não consegui pintar direito também Porque é muito ruim Chegar com o pincel ali Então provavelmente Eu vou ter que dar Mais umas duas ou três de mão aqui Mas o bom dessa tinta É que ela é muito forte, né Como eu falei pra vocês Daí ela tem uma alta resistência E eu gostei bastante do resultado Vou até mostrar Pra vocês aí lá atrás Pra vocês verem como é que tá Depois de acho que quase um ano Depois da pintura Aqui então Eu não me lembro em que mês que foi, tá? Mas foi ano passado Eu pintei dessa travessa pra trás Olha só ali, ó Olha o aspecto da tinta Tá sujo, né? Claro, né? Tanto tempo já trabalhando no carro Mas olha só Como é que fica o resultado Eu gostei muito E eu recomendo Então Como eu já falei pra vocês Das qualidades do produto Eu recomendo ele bastante Aqui o cardan Como eu falei pra vocês no último vídeo O cardan e o diferencial Eu vou tirar ele na sequência Acho que eu vou fazer isso até agora É só soltar o amortecedor Esse parafusinho aqui E mais dois lá atrás Que é do tal do famoso Jumelo Jumelo Quem não sabe o que é jumelo Pesquisa aí pra vocês Descobrir o que que é Então eu vou soltar E ver se eu tiro ele Pelo menos deixar só solto E amanhã eu tiro pra fora Se não chover, né? Tamo de volta Hoje vou aplicar a segunda De mão ali no chassi E olha só A gambiarrinha Que eu fiz aqui Como tá muito Tá frio aqui Também tá meio chuvoso o tempo Então tá meio úmido Olha só Eu meti uma estufa Olha aí Meti uma estufa aqui Pra ver se dá Uma baixada na umidade Aqui pelo menos nessa área Ó Botei até o meu medidor de umidade ali Agora tá 81% de umidade 17 graus Vamos ver se vai dar a diferença Acho que 81% de umidade Até que é uma umidade não muito alta Eu procuro sempre Entrar abaixo de 70% E a temperatura acima de 20% Mas fazer o que? Tá começando a ficar frio E o serviço não pode parar Então vamos se virar Com o que a gente pode E não é que a minha ideia funcionou Olha aí Já baixou a umidade bastante Temperatura já subiu Tá bem bom pra pintar Então agora eu vou dar a segunda de mão Vai ser Vão ser três de mão Na verdade agora Essa vai ser a segunda Que ela vai ser mais caprichada E depois amanhã Eu vou dar uma terceira Pra fazer algum arrematezinho Que ficou pra trás Então depois que eu terminar Eu mostro o resultado final pra vocês A few moments later Tá aí o resultado então Olha como fica bacana Deixa eu botar a luz aqui Olha aí Mesmo pintando de pincel O aspecto do ramerite Ele é muito bom No fim só vai ficar faltando A parte de cima ali Mas acho que Já deu pra ver aí O resultado Da nossa tinta de portão Espero que vocês tenham gostado Dessa super dica aí do ramerite Eu descobri esse cara Sem querer Nem me lembro como é que eu descobri Mas assim que eu comprei ele Testei direto aqui no chassi Achei muito bom E uso até hoje E super recomendo pra vocês Vocês viram ali Agora Na real O resultado Como é que fica Então compartilha esse vídeo aí Com seus amigos também Daqui a pouco você tem algum amigo Que tá restaurando algum carro Isso aqui serve também Pra pintar a sua área por dentro É um produto bem versátil Então se gostou do vídeo Não esquece De clicar no gostei Se não tá inscrito Se inscreve E ativa as notificações Pra não perder aí Os próximos vídeos E ativa as notificações E ativa as notificações